Esse evento aqui é o lançamento do terceiro, que é o que fecha a trilogia. Eu precisava escrever uma coleção de três livros e agora eu estou lançando o terceiro. Já tem três anos que eu lancei o primeiro e um ano que eu lancei o segundo. Todos com o mesmo título? Eu precisava escrever um, dois e três. E o que é que você precisava escrever que acabou escrevendo e fazendo esse sucesso todo? Eu escrevo crônicas, né? Cada livro tem média de 100 a 120 crônicas. Fala sobre relacionamento, reflexões sobre a vida e são temas bem diversos. Cada crônica aborda um tema diferente. Você escrevia antes do livro nas redes sociais, é isso? Eu sempre gostei muito de escrever, sempre guardei os meus textos, porque eu formado em educação física não tem muito a ver com letras nem nada. E aí quando eu fiz o Instagram do Pestel Escrever, eu comecei a colocar os meus textos lá. E as pessoas começaram a gostar, a compartilhar. Depois que o perfil começou a fazer sucesso, eu decidi juntar o conteúdo e fazer o primeiro livro. Como é que as pessoas podem me seguir? No seu canal, na internet, como é que é? Todas as redes sociais é Precisava Escrever, tanto no Face quanto no Twitter. E principalmente que é a rede social principal, no Instagram, arroba Precisava Escrever. E tem o meu blog, meu site, que é onde pode ser... O pessoal pode comprar os livros, todos os produtos, que é Precisava Escrever.com.br. E aí E aí E aí E aí